Olá, queridos amigos, hoje o vídeo vai ser um pouquinho de diferente. Nós vamos mostrar como que é a loja. Essa daqui é a entrada, com vaga para carro. Você pode vir de carro, você pode vir de metrô, tem um ponto de ônibus na esquina. Como está chovendo, os manequins estão aqui dentro, para não molhar. Muitos cintos, lenços. Para a segurança de vocês, a nossa porta fica fechada, mas estamos abertos. É só tocar essa campainha. Blusas, casaquinhos, tudo separado por tamanho. Roupa de academia, calça, casacos. Sempre um bolinho, bala, café, água. Aqui temos a seção de sapatos, também separado por numeração. Olha o tanto de sapato que tem, a gente arruma, arruma, arruma. Mas nunca dá para ficar certinho. Trinta e sete. Trinta e oito. Trinta e nove. Temos bolsas também. Muitas bolsas. Botas com 20% de desconto, hein, gente? Aqui é trinta e três, trinta e quatro. Trinta e seis. Trinta e cinco. Também temos umas mochilas, malas. Bijus, colar, semijóias. Também temos óculos, é só pedir para a gente, que a gente pega para você. Depois nós vamos tirar umas fotos, colocar também nas mídias sociais. Aqui tem alguns óculos. Roupa de academia. Umas bolsinhas de mão, carteira. Aqui tem sutiã. Top. Vestidos, começando no pé. Aqui tem o pé. M. G, G, G. Aqui mais vestidos. Saias. Shorts. Bermudas. Mais vestidos. Aqui regatas, camisetas. Aqui é o G, G, G. M. P, ali na frente. Aqui mais vestidos, vestidos longos. Camisas. Também separado por numeração. Aqui, uns vestidos de festas, curtos. Para balada, formatura, casamento. Uma festa mais chique. Aqui nós temos os blazers. Aqui nós temos os blazers. Aqui. Aqui nós temos os blazers. Chapéus, bonés, gorros. Aqui nós temos calças, calças jeans, calças de moletom, calça social, que é o tamanho P. Saias longas, aqui é o tamanho GG, M. Aqui os provadores. Mais cintos, mais alguns sapatos novos. Aqui nós temos um banheiro. Aqui a parte do masculino. Então, camisas, calças, bermudas, camisetas. Mais calças aqui. Casacos, blusas, blazers. E também temos vestidos de festa longos. Muitos vestidos. Aqui nós também temos cinto masculino. E tênis, sapato, sapatênis, chinelo. Nós também temos gravatas, gravatas borboletas, suspensórios, acessórios diversos, homem, mulher. Só dá uma ligadinha pra gente. No telefone da loja. Manda mensagem no nosso WhatsApp, no Instagram, no Facebook. Que a gente responde o mais rápido possível. E só pra vocês entenderem que não é só aquilo não, viu? Qualquer peça, qualquer coisa. Se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem procurando. Alguma peça de algum jeito, de alguma cor, de alguma marca. Só perguntar pra gente. Que esse daqui é o nosso estoque. Nas caixas tem fantasia. Sobretudo, casacos. Que agora não é época, então tá guardado. Masculino, feminino. Ainda tem mais um estoque. Com mais roupas e sapatos. Pra vocês verem o quanto que aqui é grande. Às vezes vocês pedem foto. De mercadoria, ou um monte de foto. E não dá. Não dá pra ficar tirando foto. Porque tem muita coisa, muita coisa mesmo. Mais fácil quando é uma peça específica. Uma marca específica. Tamanho, cor. Que aí fica mais fácil da gente poder tirar foto. E mandar pra vocês. Porque às vezes tá atendendo a loja. Ou tá guardando mercadoria. E aí não dá tempo. Mas pode ligar. Pode mandar mensagem. Que assim que possível a gente retorna. Sempre. Então vem pra cá. Santa Grifo e Brechó. Rua Canta Galo. 1426 no Tatuapé. Próximo ao metrô Carrão. Vem. Rua Canta Galo.